Essa coluna, ela serve tanto para o motor da DD200, quanto para o motor da 350. Para fazer a verificação da regulagem do carrinho, basta acoplar o motor no carrinho e soltar essa trava, que é a trava do carrinho, e observa, o conjunto não pode descer sozinho. Se ele descer, você vem e procede com a regulagem que a gente já vai falar. Caso ele não desça, você dá pequenos toques no volante e o volante não pode continuar com esse movimento. Essa verificação do volante, você deve fazer em toda a extensão da coluna, porque geralmente é nessa região onde a coluna é mais utilizada e é onde a coluna sofre maior desgaste. Caso o conjunto desça sozinho ou o volante permaneça com movimento na hora que você der esses toques no volante, no volante, você vai regular da seguinte forma. Com uma chave Allen de 5 e uma fixa ou estrela de 19, você vai regular quatro pontos da coluna, que é dois aqui desse lado e dois aqui do outro lado. Aqui funciona da seguinte forma, no centro você tem um parafuso que serve para travar essa porca. Essa porca aqui é onde está ligado um eixo excêntrico que é onde está a roldana de nylon. Você não pode fazer muita força apertando esse eixo excêntrico, senão você esmaga a roldana e vai deixar ela dando trancos. E se você fizer pouca força a coluna não vai estar regulada. Então eu solto essa regulagem, exerço uma pressão aqui e travo ela novamente. Eu vou fazer esse mesmo procedimento nos quatro eixos que é onde estão as roldanas. E observo novamente, faço novamente o teste do volante. O volante não pode continuar o movimento dele. Caso continue, você vai vir aqui de novo. Não tem necessidade agora você soltar de novo esse Allen central. E vai fazer pequena força aqui. E faz em todos eles por igual. O ideal é que as quatro roldanas tenham exatamente a mesma força. Aqui estão as roldanas do outro lado. Se você fizer muita força nessa roldana e pouca força nessa roldana, você vai ter um desequilíbrio, um desgaste maior nas roldanas superiores e inferiores um desgaste menor. Então o ideal é você proceder com a mesma força em todas as roldanas e que o carrinho não desça quando você fizer o movimento com o volante. Fazendo em toda a extensão. É assim que se faz a regulagem.